Shelly News, do Domingo Põe mais açúcar no toque, põe mais açúcar na dança Os cães ladrão, mas a caravana passa Os cães ladrão, mas a caravana passa Põe mais açúcar no toque, põe mais açúcar na dança É tua vez de adoçar, tua vez de estragar, vamos só bailar Caminhos tentaram fechar, deu pra superar, seguir e somar Não tá vendo só tu a brilhar, você tá invejado, sempre a esquentar Não tá vendo só tu a brilhar, você tá invejado, sempre a esquentar Trinque tá, 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 trinque Minha donça pra curar mais E-way, e-way, e-way Masa suka na dança. Shelly News. Tutulimpo. E, ué. E, ué. E, ué. E, ué.